Há dois dias nas eleições municipais, nós vamos mostrar agora o desempenho dos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Goiânia. Essa é a última pesquisa encomendada pela Record TV Goiás e realizada pelo Instituto Real Time Big Data antes do primeiro turno das eleições municipais. Foram entrevistados 850 eleitores entre os dias 11 e 12 de novembro. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos e o eleitor diz em quem vai votar, Maguito Vilela do MDB foi citado por 24% dos entrevistados. Vanderlan Cardoso do PSD, 20%. Delegada Adriana Corce do PT, 10%. Elias Vaz do PSB e Gustavo Gayer do DC tem 2%. Alisson Lima do Solidariedade e Major Araújo do PSL tem 1% cada. Outros 5%. Brancos e nulos são 11%. 24% não sabem ou não responderam. Agora vamos à votação estimulada quando são apresentados os nomes dos candidatos. Na pesquisa divulgada no dia 6 de outubro, Maguito Vilela do MDB tinha 15% e no dia 26 ele subiu para 20%. Agora tem 29% das intenções de voto. Vanderlan Cardoso do PSD tinha 21%. Subiu para 29% e agora tem novamente 21%. Delegada Adriana Corce do PT aparecia com 9%. Subiu para 13% e agora mantém a mesma pontuação. Elias Vaz do PSB tinha 5%. Caiu para 4% e se manteve com os mesmos 4%. Gustavo Gayer do DC tinha 1% nas primeiras pesquisas e agora aparece com 3%. Alisson Lima do Solidariedade tinha 1% subiu para 4% e agora caiu para 2%. Major Araújo do PSL começou com 3%, manteve a mesma pontuação na segunda pesquisa e agora está com 2%. Virmão de Scrovinel do Cidadania aparecia com 4%, caiu para 2% e agora soma 1%. Doutora Cristina do PL também somava 4%, caiu para 1% e mantém a mesma pontuação. Manu Jacob do PSOL e Samuel Almeida do PROS mantém o mesmo 1% nas três pesquisas. Cristiano Cunha do PV e Tales Barreto do PSDB não pontuaram na primeira pesquisa. Passaram a ter 1% na segunda e agora permanecem com 1%. Fábio Júnior da UP e professor Antônio do PCB não pontuaram nas duas primeiras pesquisas e agora aparecem com 1%. Vinícius Gomes do PCO não pontuou na primeira pesquisa, teve 1% na segunda e agora voltou a não pontuar. Brancos e nulos eram 13%, passaram a ser 8% e agora são 10%. Na primeira pesquisa 22% não sabiam ou não responderam, depois eram 10% e agora são 8%. A pesquisa avaliou também alguns cenários para o segundo turno das eleições municipais. No confronto entre Maguito Vilela do MDB e Vanderlan Cardoso do PSD, Maguito Vilela tem 42% das intenções de voto. Vanderlan Cardoso tem 30%. Brancos e nulos somam 20%. Não sabem ou não responderam são 8%. No confronto entre Maguito do MDB e delegada Adriana Corsi do PT, Maguito Vilela tem 43%. Delegada Adriana Corsi 29%. Brancos e nulos somam 20%. Não sabem ou não responderam são 8%. Em um confronto entre Vanderlan Cardoso do PSD e delegada Adriana Corsi do PT, Vanderlan Cardoso aparece com 36%. Delegada Adriana Corsi tem 33%. Brancos e nulos somam 21%. Não sabem ou não responderam são 10%. A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos, em quem o eleitor não votaria de maneira nenhuma. Na pesquisa divulgada no dia 6 de outubro, o major Araújo do PSL aparecia com 5%. Subiu para 7% e agora tem 19%. Delegada Adriana Corsi do PT tinha 13%, subiu para 15% e agora tem 16%. Maguito Vilela do MDB tinha 21%, subiu para 23% e agora caiu para 13%. Vanderlan Cardoso tinha 12%, subiu 1 ponto e se mantém com 13%. Alisson Lima do Solidariedade tinha 1% nas duas primeiras pesquisas e agora tem 9%. Elias Vaz do PSB tinha 3%, passou para 4% e se mantém com os 4%. Virmão de Scrovinel do Cidadania tinha 2%, caiu para 1% e mantém a mesma pontuação. Gustavo Gayer do DC somou 1% nas três pesquisas. Tales Barreto do PSDB tinha 1% na primeira pesquisa, não pontuou na segunda e voltou a ter 1%. Doutora Cristina do PL e Samuel Almeida do PROS não pontuaram nas duas primeiras pesquisas e agora também tem 1%. Cristiano Cunha do PV e Manu Jacob do PSOL tiveram 1% nas duas primeiras pesquisas e agora não pontuaram. Professor Antônio do PCB e Vinícius Gomes do PCO não pontuaram na primeira pesquisa, tiveram 1% na segunda e voltaram a não pontuar. Fábio Júnior da UP não pontuou em nenhuma das três pesquisas. Os eleitores que disseram rejeitar todos os candidatos eram 12%, passaram a ser 11% e agora são 8%. Já aqueles que disseram não rejeitar nenhum candidato eram 20%, passaram a ser 11% e agora são 12%. Não sabem ou não responderam eram 7%, passou a ser 9% e agora não pontuaram. A Real Time Big Data também avaliou a satisfação dos eleitores em relação ao mandato do atual prefeito Iris Rezende. 69% aprovam, 22% desaprovam, 9% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 57% aprovam, 34% desaprovam, 9% não sabem ou não responderam. A pesquisa também avaliou a satisfação em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. 45% aprovam, 35% desaprovam, 10% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 06883 barra 2020.